Lucas capítulo 15 a partir do verso 11, por favor. Lucas capítulo 15 a partir do verso 11. Eu quero falar hoje sobre erros e acertos do filho pródigo. Erros e acertos do filho pródigo. Eu comecei uma série e na primeira reunião eu falei com os homens. Seja homem. Na segunda reunião eu falei com as mulheres. E eu falei sobre as marcas das mulheres que inspiram. E hoje eu quero falar sobre erros e acertos do filho pródigo. São lições que nós podemos aprender com este jovem. No verso 11 do capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, nós lemos. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Deixe a sua Bíblia aberta aí. Não feche a sua Bíblia. Inclusive, eu estou aconselhando todos a ter uma Bíblia de papel até para facilitar você riscar, marcar, escrever. Ok? Então vamos lá. Nós paramos no verso de número 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome e ele começou a passar o quê? Necessidade. Começou a passar necessidade. A Bíblia diz em Provérbios 15 e 20. Provérbios 15 e 20. Os filhos sábios enchem os pais de orgulho. Os filhos sábios enchem os pais de alegria. Os filhos sábios enchem os pais de felicidade, contentamento. Mas os insensatos, os insensatos, os tolos, os imprudentes, envergonham seus pais. Os filhos sábios enchem os pais de contentamento. Qual foi o primeiro erro do filho pródigo? Ele tomou uma decisão errada. Repete comigo. Tomou uma decisão errada. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Decisões decidem o nosso destino. Decisões decidem o nosso futuro. Decisões decidem em nossas vidas a bênção ou a maldição. Agora, o que as nossas decisões revelam? O que as decisões de um filho revelam? Primeiro, decisões revelam onde desejamos chegar. Segundo, decisões revelam o nosso caráter. Terceiro, decisões revelam nossos valores. Terceiro ou quarto, decisões revelam o que domina o nosso coração. Terceiro ou quarto, decisões revelam o que domina o nosso coração. Terceiro ou quarto, decisões revelam se estamos perto ou longe de Deus. Terceiro ou quarto, decisões revelam onde queremos chegar, o nosso caráter, os nossos valores, o que domina o que domina o nosso coração e se nós estamos perto ou longe de Deus. Agora, a pergunta é, por que o filho pródigo errou na sua decisão? Por que o filho pródigo errou na sua decisão? Veja o que está em Provérbios 15 e 22. Provérbios 15 e 22. Quem recusa bons conselhos tem seus planos fracassados. Quem recusa bons conselhos tem seus planos fracassados. Mas quem os aceita verá seus projetos saírem do papel e eles serão bem-sucedidos. Olha o que está em Provérbios 15 e 31. Quem ouve os bons conselhos viverá bem. Você quer ter uma vida profissional boa? Você quer ter uma vida conjugal boa? Você quer ter um futuro abençoado? Olha só. Quem ouve os bons conselhos viverá bem e será como um convidado de honra entre os sábios. Ou seja, quem sabe ouvir os bons conselhos, faz sua morada com os sábios. Primeiro, o filho pródigo não consultou a Deus. O filho pródigo, para sair de casa, não consultou a Deus. Olha o que diz em Provérbios 15 e 32. Quem faz pouco caso da disciplina será um nada. Mas quem obedece a vontade de Deus ficará mais sábio. Quem faz pouco caso da disciplina será um nada. Aí diz assim. Mas quem obedece a vontade de Deus ficará mais sábio. Ele não consultou a Deus. É interessante que eu vejo algumas pessoas decidindo e perguntam para todos, menos para Deus. Perguntam para a mãe, perguntam para o pai, perguntam para o amigo, perguntam para a colega. Mas não perguntam para Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável e quem a faz permanece para sempre. Segundo, o filho pródigo não ouviu o seu pai. Ele não ouviu o seu pai. E olha o que a Bíblia diz em Provérbios 15 e 5. Quem não dá ouvido ao que diz seu pai é insensato, mas quem aceita a correção tem bom senso. Quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 6. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Honrar é ouvir e obedecer. É ouvir e obedecer. Para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Terceiro, o filho pródigo não buscou orientação com um mentor. O filho pródigo não buscou orientação com um mentor. O que é um mentor? É alguém que já chegou aonde você quer chegar. Por exemplo, o Felipe. O Felipe está aí? Não, não o Felipe meu genro. Ah, o outro Felipe lá. Isso, o Felipe loirinha lá. O Felipe chegou para mim outro dia e disse, Pastor, eu quero ter assim um ministério que nem o seu. Focado em família. Aí então eu perguntei para a noiva dele, namorada dele, Ele está te tratando bem? E aí ele viajou comigo. E aí ele ficou me perguntando tudo o que é necessário para ter um casamento interessante, uma família saudável, uma relação sustentável. Ou seja, ele está consultando o mentor que já chegou aonde ele quer chegar. A Damiana. A Damiana está aí? A Damiana, antes de começar a namorar, ela foi lá na minha sala, Pastor, o senhor tem dez minutos? Eu disse, pois não, Damiana? E ela disse, olha, eu estou pensando assim, 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 assim. O que que o senhor acha? O que que o senhor me orienta? O que que o senhor me diz? Como é que eu devo fazer? Presta atenção. Se o filho pródigo tivesse feito isso, ele não teria ido parar entre os porcos, valendo menos do que um suíno. Não. Sua história seria outra. E se os filhos fizessem isso, as decisões seriam mais acertadas? Presta atenção. Ele não consultou o mentor. Número quatro. Ele decidiu, influenciado por pessoas erradas. Sabe por quê? Nenhuma decisão que tomamos é sem estar debaixo de uma influência. Vou repetir. Nenhuma decisão que tomamos é sem estar debaixo de uma influência. Pastor, mas eu tomei essa decisão e eu não fui influenciado por ninguém. Que filmes você assistiu? Quais são as novelas que você assistiu? Que tipo de música você ouviu, ouviu e ouviu? Músicas me influenciam nas minhas decisões. Filmes me influenciam nas minhas decisões. Novelas me influenciam nas minhas decisões. Presta atenção. Debates que eu ouço na televisão me influenciam nas minhas decisões. Por exemplo, a gente decide para quem votar assistindo horário político na televisão. A gente decide para quem votar ouvindo pessoas no cabeleireiro, no dentista, na antessala do consultório médico. Ou seja, nós estamos sendo influenciados. Agora, o problema é quando a gente decide debaixo de uma influência maléfica, maligna, porque estamos ouvindo pessoas erradas. Olha o que diz Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eis a razão porque a Bíblia diz as más companhias corrompem os bons costumes. Ouvi uma história de uma mulher que era fiel ao marido. Uma mulher que era honesta. Uma mulher que era uma boa esposa. Mas ela frequentava um ambiente onde a maioria das mulheres traíam os maridos. Cada uma contava a sua história de aventura. E ela gostava de ouvir isso. Ela voltava lá, não sei que reunião que era, se vendiam alguma coisa, algum salão de cabeleireiro, manicure, pedicure, sei lá. Era um lugar onde a mulherada se reunia lá. E nessa conversa com as mulheres, uma contava, saí ontem com um cara e tal, não sei o quê. Na outra semana, ela gostava. E a outra dia, eu saí também com um cara. de tanto ouvir as aventuras de infidelidade das suas amigas, um dia, ela decidiu ter a mesma experiência. Ou seja, ela tomou uma decisão debaixo de uma influência que há porque ouviu pessoas erradas. Uma influência maligna. e a pergunta que fica é quais são as pessoas que estão te influenciando, moça? Quais são os rapazes que estão te influenciando, rapaz? Na escola onde você estuda, quais são as pessoas com as quais você anda? Já foi dito um milhão de vezes, nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos e mais nos influenciam. Eu costumo dizer o seguinte, na mesa que você se assenta, você tem que ser o pior de todos. Não sei se vocês me entenderam. Na mesa em que você se assenta, quem lá está devem ser pessoas melhores do que você, mais crente do que você, mais fiel do que você, mais honestas do que você, que oram mais do que você, mais santas do que você, melhor filhos do que você. Por quê? Porque estas pessoas vão te influenciar positivamente. Se vocês me entendem, eu digo, amém. Se você vive se assentando em uma mesa frequentada por gente que mente, que não respeita autoridade, que caminham longe de Deus, que não oram, que não tem nenhum compromisso com a igreja, essas pessoas vão te influenciar, não positivamente, mas negativamente. essa história nos fala de um rapaz imaturo, neófito, que toma uma decisão estúpida e com certeza ele estava debaixo de uma influência errada, porque ouviu quem não deveria estar ouvindo. Agora, preste atenção, segundo erro do filho prático. Primeiro erro, ele tomou uma decisão errada. Segundo erro, ele não soube ser grato ao pai. Ele não soube ser grato ao pai. Como eu gostaria de dizer isso? Sentado à mesa, com todos os filhos que estão aqui. Escute, por favor. Filhos ingratos, constrói um caminho de perdas irreparáveis. Filhos ingratos, constrói um caminho de perdas irreparáveis. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 15, 16. Lucas, capítulo 15, verso 12. Ele está em casa, sentando a uma mesa farta, sendo assistido por empregados, protegido, acolhido, amado. Verso 16. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Presta atenção. Ele chegou a passar tanta fome que teve a vontade de comer a lavagem além dos porcos. Veja que no capítulo de número 15, verso 11, 12, 13, ele está no melhor lugar em que ele poderia estar. Ele está sendo protegido, assistido, alimentado, amado, abraçado. mas no capítulo 15, verso 16, ele está em um chiqueiro de porcos, passando tanta fome que ele tem inveja do porco. Porque o porco tem o que comer, mas para ele ninguém dá nada. e como é que ele construiu esse caminho? Ele não reconheceu o valor de tudo que o pai fez por ele. Amados, prestem atenção. Nada, nada, talvez, provoque mais a ira do coração de Deus do que atitudes de ingratidão. Nada perturba mais o coração de Deus do que atitudes de ingratidão. Eu tenho três filhos, por isso eu sei quanto custa um filho. Quantas noites a Rose não dormiu porque o Pedrinho, quando bebê, ele não dormia, à noite, ele chorava a noite toda e dormia de dia. Quanto custou a Letícia para nós? Desde bebezinha, nasceu prematura? Quanto custou Douglas para nós? Coloca horas não dormidas, coloca mamadeira nisso, fralda e na época, naquela época, anos atrás, não tinha fralda descartável. Quanto custa um filho até se formar na universidade? Agora, ei, o que me choca, meninas, é você ouvir mais um cara que apareceu do nada, que não investiu nada em você e você ouve mais a ele do que seu pai. Você ouve mais a ele do que sua mãe. o cara não te pagou nenhuma pizza. Você que paga para ele. Ele não investiu nada em você. Por isso que paixão é demência temporária. Aí fica apaixonada. Eu tenho o direito de ser feliz. o que meu príncipe encantado falar eu faço. Mas vai ser otária lá longe, vai ser boba lá longe. O que que esse rapaz investiu em você? O que que esse rapaz investiu em você? E o rapaz mesma coisa? Tem rapaz que fica bobo. Odeia sua mãe, é verdade? Então não precisa mais lá em casa, não. minha mãe é chata mesmo. E começa a ouvir essa essa doida. Quem você deve ouvir é quem investiu a vida em você. Amém, queridos? Quem você deve dar ouvido é quem pagou um alto preço por você. E sabe a quem você deve ouvir quem diz assim, quem diz assim, respeita tua mãe, honre o teu pai. Menina, se você encontrar um cara que disser assim, respeita tua mãe, honre o teu pai, abraça esse anjo e não e não deixa ele escapar. Porque um rapaz que ajuda a menina que nele está interessada a honrar pai e mãe, vale o investimento. O contrário também é verdade. se você encontrar uma menina rapaz, que diz assim, ouça o teu pai, honre a tua mãe, são figuras de autoridade sobre a sua vida. Nós só estaremos debaixo da bênção se nós honrarmos os nossos pais. Por isso, se os teus pais falarem, eu também me submeto. Essa é a menina que vale o investimento. Se vocês me entendem, digam amém. Preste atenção, que o filho pródigo não soube ser grato ao pai. Filhos ingratos constroem um caminho de perdas irreparáveis. Filhos ingratos são capazes de desejar a morte dos pais. Se não preste atenção, o filho pródigo pede a herança antes que o pai com o pai vivo. Pede a herança com o pai vivo. E naquele tempo, a herança só era repartida depois que o pai morresse. Um filho que pedisse a herança com o pai vivo, sabe o que ele estava dizendo? Eu quero que você morra. Eu não vejo a hora que você morra. eu não vejo a hora que você desapareça da minha vida. Filhos ingratos desejam a morte dos pais. Segundo, filhos ingratos são capazes de abandonar os pais dando-lhes as costas. verso 13 não muito tempo depois o filho mais novo juntou tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. ele sai deixando um pai em lágrimas. Ele sai quem sabe ouvindo o pai dizer não sai filho você vai embora porque ele sai dando de ombro ele sai abandonando filhos ingratos são capazes de abandonar os pais em nome de uma menina abandonar os pais em nome de um rapaz abandonar os pais em nome de um projeto que Deus não está nisso filhos ingratos são capazes de abandonar os pais filhos ingratos são capazes de matar os pais no dia 31 de outubro de 2002 uma jovem chamada Suzane Ritofen coisa assim abriu a porta da mansão da família no Brooklyn em São Paulo para que os irmãos cravinhos pudessem acessar a residência depois disso eles foram para o segundo andar do imóvel e enquanto o pai Manfred e a Marísia dormiam o namorado e o irmão dele mataram os pais da Suzana a pedido dela dando marretadas na cabeça dos dois filhos ingratos se não tomarem cuidado se não filhos ingratos se esse sentimento se prolongar e se aprofundar debaixo de uma influência de um namorado cheio de demônios pode chegar ao absurdo como fez essa menina de matar os pais amarretada número três ele não soube dar valor a tudo que tinha ele tinha um pai incrível um pai sensível um pai amoroso um pai partilhador um pai perdoador ele tinha uma fazenda lucas 12 e 15 ele tinha uma boa casa para qual voltar todos os dias lucas 15 e 25 ele tinha empregados a sua disposição lucas 15 e 17 ele tinha fartura lucas 15 e 17 quando ele cai em si lá no chiqueiro dos porcos ele diz assim quantos trabalhadores tem fartura de pão e eu aqui morro de fome ele tinha acesso a boa música lucas 15 e 25 o que faltava para esse rapaz e essa é a pergunta que eu faço para você você já parou para fazer uma lista de tudo que você tem eu não sei essa noite é bem provável que seja profética para algumas filhas essa noite é bem provável que seja profética para alguns filhos que ainda não se deu conta de tudo o que tem e está pensando em sair de casa está pensando em ir embora mal sabem estes que longe da casa o que poderá no fim da linha sobrar é um chiqueiro cheio de porcos e é traumático quando a gente só reconhece o que nós tínhamos quando perdemos tudo é traumático quando a gente reconhece o valor do que a gente tem quando a gente perde tudo agora preste atenção ele tinha um pai incrível você já parou para pensar no pai que você tem na mãe que você tem ele tinha um pai ele tinha uma mãe mas por causa da sua escolha estúpida de repente ele se acha no último estágio da vida lá embaixo dizendo ninguém me dá nada estou com inveja da lavagem dos porcos preste atenção ele tinha uma fazenda agora está descalço sem anel mal cheiroso ele tinha uma boa casa ele tinha empregados ele tinha uma fortuna uma fazenda ele tinha acesso a boa música o que ele ouve agora é porco rosnando 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 quando não damos valor aquilo que possuímos logo perdemos eu ouvi que nos Estados Unidos um grande psicólogo fez uma pesquisa em relação aos casais que se separam e ele chegou a seguinte conclusão que a maioria dos casais que se separam nem sempre é por causa de adultério traição e infidelidade a maioria é por causa do desprezo do desprezo e olhe pra cá na bíblia toda vez que você ler desprezou o verbo desprezar em seguida você vai ler o verbo perder querem ver? Exaú desprezou o seu direito de primogenitura perdeu pra Jacó Golias desprezou Davi perdeu pra Davi Davi o matou cortou a cabeça acabou Golias Mikau quando Davi volta com a arca a bíblia diz que ela desprezou Davi o chamando de moleque vadio sabe o que aconteceu? Deus disse por causa desta sua atitude de desprezo o teu útero nunca vai gerar você nunca terá filho perdeu Mikau toda vez na bíblia que você encontra alguém desprezando na frente você encontra a história toda dizendo perdeu o filho pródigo desprezou o pai perdeu tudo perdeu a herança perdeu a fazenda perdeu tudo perdeu a dignidade perdeu o valor próprio preste atenção será que Deus não trouxe você aqui para dizer desperta tu que dormes quem tem ouvido ouça o que o espírito diz a igreja valorize teu pai valorize a tua mãe valorize a tua cama se você for agora lá onde estão os criminosos os ladrões encarcerados eles vão dizer estou aqui porque não dei valor ao que eu tinha estou aqui porque não dei valor a minha mãe ao meu pai aos meus mestres preste atenção se você for lá naquele hospital aonde estão os aidéticos sendo comidos pela doença muito próximo da morte muitos deles vão dizer perdi minha saúde porque desprezei o que meu pai falava perdi tudo porque desprezei o que minha mãe dizia eu perdi tudo porque não dei valor ao que eu tinha agora vamos ver quais foram os acertos desse rapaz primeiro ele caiu em si repete comigo caiu em si outra vez ele caiu em si ele caiu em si e quando ele cai em si ele diz quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome segundo ele tomou uma decisão acertada diga decisão acertada outra vez decisão acertada levantar-me ei e irei ter com meu pai preste atenção levantar-me ei e irei ter com meu pai e dilei pai peguei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores repete comigo decisão outra vez decisão decide o meu futuro o meu destino aí ele diz assim levantar-me ei e irei ter com meu pai e no verso 20 e levantando-se ele não só ensaiou o pedido de perdão ele não só ensaiou o que diria para o pai ele não só decorou a fala para o pai mas a bíblia diz que ele decidiu levantando-se foi para seu pai levantando-se foi para o seu pai ele foi humilde para reconhecer o erro e pedir perdão quantos entendem que nós estamos hoje aqui numa noite profética diga amém quantos entendem que Deus nos trouxe aqui para falar mesmo ao nosso coração diga amém eu estou pregando aqui o Espírito Santo está dizendo para mim diga aos filhos que muitos deles hoje precisam cair em si e pedir perdão aos pais preste atenção diga aos filhos que muitos deles precisam cair em si e pedir perdão aos pais porque não estão honrando os pais como deveriam não estão sendo gratos aos pais como deveriam não estão dando valor a tudo que tem como deveriam não estão sendo sábios como Deus espera que eles sejam então esta não é uma noite qualquer esta é uma noite em que Deus quer converter o coração dos filhos aos pais para que estes filhos jamais trilhem o caminho do filho pródigo para que estes filhos jamais trilhem o caminho da maldição da perdição e da desonra para que estes filhos não tenham vida curta e miserável mas para que estes filhos tenham vida longa e debaixo da benção de Deus vamos ficar de pé carreira Obrigado.